Bom dia! Hoje é quarta-feira, primeiro de abril, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Prefeitos da região querem agilizar testes para a detecção da Covid-19. Nós estamos tendo um tempo maior do que o aceitável, do que o razoável, para receber esses resultados de exames. E a pandemia aumenta a procura por laboratórios particulares que realizam testes. Coronavírus positivo sem passar por uma conta-prova. Governador João Dória diz que vai brigar na Justiça se Governo Federal reabrir o comércio. Em São Paulo, nós não vamos permitir que nenhum ato irresponsável se sobreponha ao posicionamento sereno. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa pode interagir com a gente pelas nossas redes sociais. Olha, e é super fácil e rápido. Abre a câmera do seu celular e captura o nosso QR Code. Aí você vai ver que vai abrir todas as nossas opções de multiplataforma para você escolher a que preferir. Além disso, claro, tem também a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, que é o 13 982288219. E prefeitos da região querem agilizar testes para a detecção de coronavírus. Além, claro, da compra de respiradores. Os temas foram debatidos durante reunião entre prefeitos da Baixada Santista. Os detalhes foram divulgados pelo presidente do Condesby, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Fizemos nessa manhã mais uma reunião do Condesby com a participação de todos os prefeitos das nove cidades da Baixada Santista. E tratamos de assuntos importantes no combate ao coronavírus. Primeiro, diz respeito à solicitação que o Condesby fará ao governo do estado para agilizar o resultado dos exames. Nós estamos tendo um tempo maior do que o aceitável, do que o razoável, para receber esses resultados de exames. Isso acaba dificultando o trabalho realizado pelas prefeituras. Nosso pleito é por mais agilidade, celeridade na divulgação desses resultados, para que a gente possa ter um norte real em termos de políticas públicas na área de saúde. E vamos também adquirir insumos para a saúde de forma conjunta. As prefeituras comprando em maior quantidade para que tenhamos um ganho de escala e redução de preço. Também discutimos sobre o comércio. Nós vamos manter a restrição de abertura dos comércios na Baixada Santista até o fim da quarentena. A quarentena se encerra no próximo dia 7 de abril, conforme decreto do governador João Dória. Até lá, nós vamos avaliar a evolução do número de casos na Baixada Santista. E vamos também manter contato com os sindicatos, com o comércio, com os líderes do setor de prestação de serviços. Justamente para que a gente possa, se for liberado a partir do dia 7, estabelecer uma abertura controlada, gradual, de maneira que a gente possa manter a população em segurança. Até dia 7 de abril, quarentena, comércio continua fechado e as restrições estão mantidas. Manter a população em segurança. Até dia 7 de abril, quarentena, comércio continua fechado e as restrições estão mantidas nas novas cidades da Baixada Santista. Também discutimos aqui um calendário conjunto para educação, as redes municipais de educação. Nós temos profissionais de educação, professores que atuam em mais de uma cidade da Baixada Santista. E é muito importante que a gente possa ter um calendário conjunto. Definimos que isso vai acontecer. No decorrer dessa semana, vamos discutir as possibilidades de recesso, de férias. Especialmente porque o mês de abril será um mês já impactado para a rede de ensino. Dificilmente teremos a volta de aulas no mês de abril. Então vamos ter esse calendário conjunto. E no sábado, que é a próxima reunião dos prefeitos, nós vamos definir esse calendário para toda a Baixada Santista. O último ponto foi a questão da estrutura hospitalar. Nós temos a necessidade, os municípios estão fazendo um grande esforço orçamentário, financeiro, de recursos humanos para adotar cidades de condições para receber esses pacientes do coronavírus. Montando hospitais de campanha, abrindo leitos em prédios públicos já existentes. E qual é o nosso foco, a nossa prioridade? É viabilizar os respiradores, que são equipamentos fundamentais para salvar as pessoas que terão o estado mais grave dessa doença. Nós estamos fazendo também uma manifestação do Condesby, solicitando, já que o governo federal concentrou os produtos de respiradores, é uma manifestação do Condesby solicitando, já que o governo federal concentrou os produtos de respiradores, os fabricantes estão sendo obrigados a destinar o governo federal como prioridade. Nosso pleito é que o Ministério da Saúde possa priorizar a destinação dos respiradores para a Baixada Santista, em função das características da nossa região, em função de termos um grande percentual de idosos também. Vamos seguir trabalhando para enfrentar e vencer o coronavírus. E o Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, também proibiu, através de um decreto, a venda de pastel e caldo de cana na feira durante a pandemia do coronavírus. O objetivo é evitar aglomeração e, consequentemente, a propagação da Covid-19. E ainda falando sobre as ações de enfrentamento à Covid-19, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma, que está com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Fabiano, bom dia. A Prefeitura adquiriu testes rápidos para a detecção do coronavírus. A partir de quando esses testes já vão estar disponíveis na rede pública? Bom dia para você, Nathalie. Bom dia para quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. Antes da gente falar de Covid, Nathalie, eu queria pedir licença para mostrar aqui onde a gente está. Nós temos uma visão panorâmica aqui da ponte dos Barreiros e a gente já vê ao fundo uma máquina trabalhando. Nós viemos aqui, não é por acaso, a gente queria mostrar realmente essa cena para você, que é uma cena que traz muita esperança para quem mora aí na área continental de São Vicente, que tem sofrido desde que a ponte foi interditada. Essa imagem significa que os trabalhos começaram. Eu já vou passar a pergunta aqui para o prefeito. Prefeito, bom dia ao senhor. Começou a obra então, prefeito? Em quanto tempo deve ficar pronto? Bom dia, bom dia, Nathalie, bom dia a todos os amigos da TV Santa Cecília. Nós já iniciamos a obra, uma boa notícia para São Vicente, principalmente para os moradores da área continental. As obras já estão iniciadas desde segunda-feira, nós percebemos aqui a movimentação de máquinas, de trabalhadores. A obra tem a previsão de ficar pronta em 90 dias. Então nós vamos correr, nós vamos aqui estar acompanhando todos os dias para que essa obra possa superar também a nossa expectativa. Assim como todos os prazos burocráticos de engenharia, de projetos foram superados. Lembrando que nós fizemos tudo isso a partir de dezembro, quando o presidente Jair Bolsonaro nos liberou o recurso. Nós assinamos convênio com a Caixa e tivemos que cumprir uma série de requisitos para poder chegar nesse momento, contratar uma empresa e iniciar as obras. Prefeito, a gente sabe que são mais de 50 estacas, tem uma longarina também que vai sofrer com a reforma, né? Sofrer no bom sentido, né? Depois disso, o que vocês vão pedir para a Justiça, para liberar uma pista, é isso? Exatamente, né? Cumprida essa primeira fase da obra, porque a obra está dividida em duas fases. A primeira que é a emergencial, com a correção da longarina, com a correção das 52 colunas. Feito isso, automaticamente a gente peticiona na Justiça solicitando a reabertura da ponte. Vamos tentar fazer isso em tempo recorde, porém, sempre frisando aqui a nossa responsabilidade de fazer uma obra com boas condições, que garanta a segurança das pessoas. Então, nós temos pressa, mas temos a responsabilidade de fazer uma obra que fique aqui muito boa. E paralelamente a isso, a gente já vai estar contratando a segunda fase da obra. O que nós não podemos hoje é perder tempo. Vamos continuar trabalhando para que a gente possa entregar essa obra aqui o mais rápido possível à população da área continental. É isso aí, prefeito. Muito bom o senhor ter ressaltado isso. Tem processos a serem seguidos, processos burocráticos, né? Sim, é verdade. A gente faz a nossa parte, né? Mas a gente tem que respeitar a lei. Prefeito, vamos falar de Covid agora, né? A Nathalie iniciou aqui a nossa participação perguntando dos testes que foram adquiridos, né? Quantos testes, quando chegam, como é que vai funcionar o treinamento dos funcionários da saúde para usar esses novos testes? Os testes, eles acabam sendo muito importantes, esses testes rápidos, né? Que em 15 minutos eles acabam dando um resultado, porque nós temos hoje um delay, uma demora muito grande dos testes que são encaminhados a São Paulo. Eles estão demorando cerca de 15 dias ou mais para poder trazer o resultado. Isso atrasa o tratamento, isso dificulta o diagnóstico. Então, a gente faz um diagnóstico primeiro clínico e com esses testes rápidos vai acabar nos ajudando muito. Sobretudo, é importante falar que tem um protocolo, não é? Eu quero lá fazer o teste, vou lá no centro de controle ao Covid-19 e peço para fazer o teste. Tem um protocolo que a gente tem que respeitar, porque esse exame não é feito aleatoriamente. Ele tem esses critérios. Então, esses testes já foram adquiridos, já chegaram na cidade de São Vicente, já estão em uso. A gente está priorizando, nesse primeiro momento, fazer o teste de todos os profissionais que estão na linha de frente, na área da saúde, as pessoas que estão afastadas, aquelas pessoas que chegam com o estado mais crítico de sua saúde. Então, esses testes serão de uma importância muito grande. Isso, agora, nós queremos adquirir outro tipo de teste, que é um contrateste, que é o PCR, que é um teste que nós queremos adquirir com todos os prefeitos, comprar um lote maior, para que nós possamos conseguir até um melhor preço. Então, fizemos uma reunião ontem com todos os prefeitos e, no sábado, nós teremos outra reunião onde a gente vai estar fazendo algumas outras avaliações e uma das pautas é a aquisição desse teste PCR. Perfeito, como é que está a preparação de São Vicente em número de leitos? A gente sabe que você já criou um centro ali do Covid, né, para receber os casos suspeitos. Como é que está a preparação da cidade? Veja, eu sempre falo às pessoas, é importante a gente falar. Todo mundo pergunta, Pedro, São Vicente está preparado? O mundo não estava preparado para esse problema, para essa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Mas nós temos que correr atrás da bola. Nós precisamos priorizar aí a vida das pessoas. Então, nós não estamos aqui perdendo tempo, nós estamos trabalhando muito para conseguir criar equipamentos e leitos na cidade de São Vicente. Nós já temos planejado, para esse primeiro momento, 60 leitos. Entre esses leitos, nós teremos leitos de retaguarda, UTI, semi-intensiva, para que a gente possa acolher as pessoas. Criamos aqui na área insular um centro de combate ao Covid, com capacidade de atendimento de 500 pessoas dia. Ele funciona das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a segunda. Fica na João Ramalho, 1.150. Esse centro de triagem, ele vai receber as pessoas que percebem algum sintoma, uma dor de garganta, uma dor de cabeça, uma febre, está tossindo, com uma tosse seca, uma dor abdominal. Ela vai lá nesse centro de triagem e ali a gente vai fazer uma avaliação clínica. Nesse mesmo lugar, nós temos leitos de retaguarda, leitos de emergência. Caso a pessoa chegue lá numa situação mais crítica, ela vai ter esses primeiros socorros. Mas nós estamos criando leitos no Hospital Municipal, no Hospital São José. Depois de 20 anos, a gente está entrando dentro do Hospital São José, com atendimento SUS. E nós estamos criando também na área continental, no Olavo Ornô, leitos de UTI, semi-intensiva e leitos de retaguarda. E também queremos criar no Rio Branco, na Praça dos Ambientalistas, uma base para fazer um grande centro de triagem. E também na própria maternidade, para as pessoas serem atendidas, as grávidas que passam pela nossa maternidade diariamente, elas passarão por esse centro de triagem também, para que a gente não corra o risco de ter nenhuma contaminação na maternidade. Então, nós estamos aqui preparados, trabalhando, focados na questão do combate ao Covid-19. Muito bons os seus esclarecimentos, perfeito. Vamos atualizar o número de casos, né? São mais de 80 suspeitos, é isso? Um confirmado? Exatamente. Nós temos um caso confirmado na cidade de São Vicente. Nós temos 81 casos. Dentro desses 81 casos, é importante a gente falar que todos eles estão sendo investigados. Ainda não há um laudo, não há um exame. A cada dia vão chegando os exames e aí alguns casos vão sendo descartados. Já tivemos 10 casos descartados, dentre esses que são investigados. E tivemos 3 óbitos na cidade de São Vicente. Sendo que esses 3 óbitos, apenas um é confirmado como Covid. Os outros casos estão sendo investigados, ainda não há um laudo final. Pode ser que tenha falecido por uma outra doença, por algum outro motivo que não o Covid. Então, assim que chegar aos resultados, a gente atualiza a todos. Prefeito, transparência é muito importante nesse momento, né? E a gente percebe que todos os prefeitos da Baixada estão unidos, trabalhando realmente para conter o avanço desse vírus aqui na nossa região. E pelo jeito, está dando resultado, né, prefeito? Às vezes as pessoas ficam insatisfeitas, sofrem com o problema econômico, a gente sabe que é uma realidade. Mas eu queria deixar o senhor à vontade agora, prefeito, para dizer da necessidade das pessoas obedecerem essas regras, para que a gente, no futuro, não se arrependa de não ter seguido, não é isso, prefeito? Exatamente. É muito importante aqui, todo esse movimento que há hoje entre as nove cidades, todos os prefeitos estão trabalhando juntos, com decisões conjuntas. Muitas vezes a gente, nesse momento, está tendo que sacrificar, muitas vezes a gente fica impaciente de ficar dentro de casa, mas é um momento muito importante de preservação da vida. Então, ficar em casa é a melhor coisa, é a melhor sugestão, é o melhor remédio que todos nós, hoje, devemos tomar. Então, só mesmo aquelas pessoas que têm suas atividades que são consideradas essenciais, elas ficam nas ruas, né? Tem que ir para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Mas as demais pessoas, a gente insiste para que elas continuem em casa, vamos ficar nessa quarentena, seguir a risca, né, todas as determinações de Ministério da Saúde, de todas as autoridades da saúde. E queria aqui, para finalizar, agradecer a todas as pessoas que estão sendo solidárias, todas as pessoas que estão nos ajudando. Nós criamos uma ação humanitária que muitas pessoas se colocam voluntariamente nos ajudando com doações, desde aquela pessoa que pega na sua prateleira um sabonete e doa, até aquelas pessoas que fazem doações maiores. A essas pessoas, eu quero agradecer muito aqui, que Deus possa abençoar você, sua família, porque é através dessas doações que a gente tem ajudado, as crianças que hoje, né, estão em alguns lugares mais periféricos, que às vezes não têm acesso à alimentação, produtos de higiene, produtos de limpeza, e nós temos ajudado aí várias famílias com essas doações. Então, finalizo aqui, agradecendo e mandando um grande beijo no coração de todo o povo vicentino e de toda a Baixada Santista. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação aqui com a gente. A gente agradece também de coração esses esclarecimentos. Vou devolver para a Nathalie. Antes, eu quero saber se você tem alguma pergunta, Nathalie. Mais alguma coisa a acrescentar? Tenho sim, Fabiano. Primeiro, agradeça em meu nome também, em nome da Santa Cecília TV, a disponibilidade do prefeito de estar nos atendendo. A gente sabe que a agenda está muito corrida de todos os chefes de executivo aqui das nossas cidades, mas eu queria saber do prefeito, se é, por exemplo, a exemplo de Guarujá, se a prefeitura pretende dar algum incentivo fiscal aos comerciantes em virtude aí dessa paralisação momentânea e tão necessária para que vidas sejam preservadas. Muito bem colocado, Nathalie. Vou passar para o prefeito. A Nathalie reforça o agradecimento, prefeito, dos seus esclarecimentos. Você está aqui com a gente dando essas informações. Ela pergunta o que a prefeitura está preparando para os comerciantes, que tipo de incentivo, de benefício que a prefeitura está preparando para eles nesse momento, que eles estão de portas fechadas, né? Verdade. Nós temos feito todo um trabalho, todo um estudo com a nossa equipe da Secretaria da Fazenda, através do comando da nossa secretária, que é a Miriam, para ver aquilo que a gente pode oferecer para os comerciantes e para a própria municipalidade. Mas ainda é muito cedo, porque nós sabemos aí, da dificuldade dos municípios nesse momento. Só para vocês terem ideia, semana passada, diminuíram em 45% todos os repassos do governo federal e do governo do estado. 25% da arrecadação de contribuição municipal, ISS, PTU. Então, nós também estamos vivendo um momento muito difícil, com queda na arrecadação, e os compromissos continuam, e alguns da saúde até aumentando. Então, nós precisamos ter, primeiro, algum posicionamento por parte do governo federal, do governo do estado, para que assim a gente possa criar algum benefício, que a gente possa dilatar prazos, que a gente possa criar incentivos. Agora, nós estamos aguardando algumas respostas desses governos, tanto federal como do estado, para que assim a gente possa também caminhar sobre essas decisões feitas, tanto no estado como na União. Tá ok, prefeito. Muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Nathalie, com você. Obrigada, Fabiano. Bom trabalho. E abril é um mês apontado por especialistas como período de pico para a transmissão do novo coronavírus. E assim como São Vicente, Santos também contará com reforço no diagnóstico da doença. 20 mil exames PCR devem atingir até 100 pessoas por dia. Uma das principais estratégias que nós precisamos para o enfrentamento ao coronavírus é um alto grau de testagem. E a partir de hoje, a Prefeitura de Santos passa a ter um parceiro externo, um laboratório, onde nós vamos realizar os testes de PCR. E por que isso é importante? Nós observamos os testes rápidos, que são importantes, que podem ajudar. Mas o PCR, ele tem um grau realmente muito mais significativo de certeza no diagnóstico. Os testes rápidos, só para que todos tenham uma ideia, eles só conseguem detectar realmente a presença do vírus a partir de 7 a 8 dias em que a pessoa está contaminada pelo vírus. O exame de PCR, já não. A gente consegue ter, portanto, uma leitura muito mais afirmativa se há existência ou não desse vírus. Teremos 20 mil testes sendo realizados por esse nosso parceiro externo. Todos os dias, em todas as unidades vinculadas à Prefeitura, fazemos a coleta dos materiais. Vamos centralizar aqui no laboratório central da Prefeitura de Santos, que fica ao lado da Santa Casa, e enviar essas amostras para a empresa. No prazo de, no máximo, 48 horas, serão devolutivos esses exames, e aí sim, conclusivos entre a existência ou não do vírus nas pessoas. Uma forma de nós termos esse diagnóstico rápido e assertivo, com a devida qualidade de um teste altamente validado cientificamente. E ainda nessa edição, uma reportagem vai mostrar a procura, na verdade, o aumento na procura por laboratórios particulares para a realização de testes da Covid-19. E também uma entrevista ao vivo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como age o vírus no organismo. É já, já. Não sai daí. Não pode perder. E apesar das orientações para os transportes públicos terem sido disponibilizar álcool gel, evitar aglomerações e ter apenas passageiros sentados, não é isso que uma moradora da região presenciou a caminho do trabalho. Nas imagens, é possível ver a quantidade de pessoas aglomeradas dentro do ônibus intermunicipal número 942, que sai da área continental de São Vicente, em direção a Santos. Segundo a telespectadora, que nos enviou o vídeo, o motorista não controlou a quantidade de pessoas que estavam entrando e disse que o transporte funcionava na escala de sábado, ou seja, com a frota reduzida. Até a frota ser reduzida, foi um anúncio feito pelo Condesba, inclusive, na semana passada. Foi um anúncio feito em nível estadual pelo próprio governo do Estado. Todas as cidades do Estado de São Paulo reduziram a frota. No entanto, reduzir a frota não pode e não deve significar que as pessoas que precisam ainda do transporte coletivo tenham que ficar sujeitas a riscos. Cabe ao motorista limitar o número de passageiros dentro do coletivo e cabe às empresas que gerenciam o sistema de transporte coletivo em toda a nossa região fazer esta orientação e mais, dar isso como determinação. Porque de nada adianta a gente ficar em casa, isolado, se quem precisa trabalhar encontra uma situação como essa, que nós acabamos de mostrar, recebemos da nossa telespectadora, uma telespectadora que nos acompanha. Temos outras imagens, inclusive, que mostram a mesma situação, ônibus superlotados, passageiros andando de pé, e assim, em pé, segurando onde não deve segurar, porque a gente sabe que são em algumas estruturas dos ônibus que o vírus pode permanecer vivo mais tempo se não houver um trabalho muito sério de desinfecção. Então, diminuir a frota, eu sou a favor, desde que a diminuição da frota não signifique, não seja uma ideia, desculpa o termo que eu vou usar aqui, burra, né? Porque não adianta diminuir a frota sem um estudo e planejamento de quantas pessoas usam o transporte coletivo diariamente. Para essas pessoas, o transporte tem que funcionar com segurança e com qualidade. A ABR Mobilidade informou que trabalha para manter a operação, mesmo com a redução da demanda. Segundo a empresa, as linhas IVLTs estão em operação. Estão mesmo e não é isso que a gente está discutindo. A questão é, devem ficar em operação e atender, vou repetir aqui, com segurança e com qualidade. E o governador do estado, João Dória, reforçou a necessidade do isolamento social e disse que vai brigar na justiça se o governo federal reabrir o comércio. Durante entrevista coletiva, o governador João Dória anunciou que, caso o governo federal decrete a reabertura do comércio antes do fim da quarentena, o estado vai tomar medidas judiciais. Para evitar que isto aconteça. Em São Paulo, nós não vamos permitir que nenhum ato irresponsável se sobreponha ao posicionamento sereno, equilibrado e responsável do estado através do seu governo e das prefeituras de São Paulo. O governador não respondeu se a quarentena prevista para durar até a próxima terça-feira, 7 de abril, vai ser prorrogada. Até lá é a quarentena, as pessoas deverão respeitar em todo o estado de São Paulo a determinação do governo do estado de São Paulo para que fiquem em casa, nas suas cidades ou no campo, mantenham-se em casa. Oportunamente, isso será feito adiante, nós vamos avaliar. Neste momento, a orientação é fiquem em casa. Dória anunciou que o estado vai liberar até 31 de julho 100 milhões de reais para auxiliar santas casas e hospitais municipais, totalizando 300 instituições. Os repasses vão ser feitos mensalmente em parcelas de 25 milhões de reais. Para que hospitais municipais e santas casas possam ter um reforço no custeio para o atendimento aos seus pacientes. O estado também vai distribuir aos caminhoneiros 140 mil kits de alimentos. Nós teremos marmitex com alimentação completa e kit de lanches para os caminhoneiros em 43 pontos de 19 rodovias concessionadas no estado de São Paulo. Estudar em casa é uma forma de manter as tarefas em dia para alunos de escolas e faculdades durante a quarentena. Na reportagem a seguir, você vai ver o que fazer para manter a concentração e aproveitar essas aulas à distância da melhor forma possível. Neste vídeo, uma brasileira que mora na Itália e tem um blog fala das fases da quarentena. Por lá, a medida foi iniciada há quase um mês. Segundo ela, na primeira semana o clima foi de férias. Depois veio o tédio. E na terceira semana, a tristeza. Ninguém estava preparado para isso. A gente não sabia quanto tempo ia durar. Criar projetos pode ajudar a superar essa fase de isolamento social por causa do coronavírus. Tem muitas plataformas de ensino regular que estão liberando o acesso para que a gente continue estudando. Então, não existe motivo para a gente achar que Netflix, quebra-cabeça e brincadeira dentro de casa vai conseguir manter a nossa sanidade mental por dois meses. O ensino à distância foi a solução adotada por várias instituições de ensino, como a Unisanta, durante a suspensão das aulas na quarentena. Marta Vergini é especialista em concursos e oferece cursos em redes sociais. Ela explica o que fazer para que as aulas nas plataformas online sejam bem aproveitadas. Entenda que você pode fazer sessões menores focadas. Então, ao invés de querer estudar uma hora, duas, três direto, divide em períodos menores de 25 minutos com cinco minutos de intervalo. E aí você repete se você ainda estiver bem, a intenção é que você tenha fluência, que ao final da sessão de estudo você tenha, de fato, entendido o que se dedicou. Com a suspensão dos concursos públicos, Marta Vergini orienta os candidatos a aproveitar o tempo livre para estudar. A partir desta semana, ela vai disponibilizar mais um curso gratuito para quem está de olho em uma vaga. Vou ensinar as pessoas a como manterem o foco e a concentração nesses períodos de incerteza como nós estamos vivendo agora. Porque estudar para o concurso público já traz as suas ansiedades, as suas dúvidas e inseguranças. Nesse período, isso é amplificado. Então, a minha intenção é ajudar as pessoas a aprenderem a aprender para conseguir estudar certo e também dominar as estratégias emocionais para resistir a esse período até chegar o dia da aprovação. No caso das crianças que não podem ir à escola na quarentena, a especialista orienta os pais a participar das atividades dos pequenos em casa. Não fazer a lição da criança mas de repente se reunir na mesa da sala enquanto o pai faz o seu trabalho o home office a mãe faz o seu estudo a criança também faz a lição de casa então a palavra inspira mas o exemplo arrasta então efetivamente já que a criança tem que estudar por que a família toda não entra nessa dinâmica e faz a sessão de estudo juntos? É isso aí. No próximo bloco você vai saber como são feitos os exames para diagnóstico do coronavírus. Não saia daí. Até já. A pandemia do coronavírus aumentou a procura por laboratórios que fazem exames de detecção da covid-19. Óculos, máscara, touca, luvas e roupa de proteção são os equipamentos necessários para a coleta de amostras das narinas e faringe. Esse procedimento é feito para os testes do coronavírus. Coloquem tubo estéreo, traz essa coleta para a gente mandar para análise e esse aparamento todo que ele tem ele depois descarta. A coleta também é feita em domicílio. As amostras são catalogadas e depois enviadas para análise em um laboratório em São Paulo. O resultado sai em até sete dias. O laboratório que eu trabalho ele é credenciado e o laudo dele já vai direto contabiliza como um coronavírus positivo sem passar por uma conta-prova. Este laboratório começou a coletar amostras para teste do Covid-19 há três semanas. Segundo a responsável técnica de lá para cá o movimento aumentou mil por cento. A pessoa tem que apresentar alguns sintomas o médico na presença de achar que está tendo contato que tem a doença ele vai estar pedindo para realizar esse tipo de exame. O custo médio do exame nos laboratórios varia de trezentos e cinquenta a quatrocentos reais. E para falar um pouco mais sobre os exames para a detecção da Covid-19 eu converso agora ao vivo com o médico patologista Flávio Ferraz de Paz Alcântara. Doutor Flávio bom dia muito obrigado pela tua participação aqui conosco no Bom Dia Cidades. Bom dia é um prazer estar aqui com vocês. Para começar o nosso bate-papo doutor Flávio eu queria que o senhor tentasse posso chamá-lo de você? Por favor. Eu gostaria que você explicasse aos nossos telespectadores por que é que esses exames não são realizados em todas as pessoas que apresentam tosse, coriza e febre. Bom existe mais de uma razão para isso mas dentre essas razões o teste seria muito caro e a gente iria acabar com todos os reagentes se fosse testar toda a população em qualquer sintoma então o ideal é que o paciente tenha sintomas ou que tenha uma suspeita razoável idealmente com uma solicitação médica então esse é um dos motivos outro motivo é que existem outras doenças que causam febre tosse e sintomas então o coronavírus é nesse momento na epidemia a mais importante mas a gente deve lembrar que tem outras causas desses sintomas também aí na população entre as doenças ao longo do nosso jornal doutor Flávio a gente está falando da importância desses exames existem dois tipos o PCR e os testes rápidos o PCR ele é mais confiável do que o teste rápido qual que é a diferença entre ambos o PCR é o teste que detecta a presença do vírus então se o paciente tem vírus no seu corpo no seu organismo o PCR é o teste mais indicado ele é o mais sensível e o mais específico ele detecta a presença do vírus desde o primeiro dia de sintomas até aproximadamente o décimo segundo dia de sintomas os testes rápidos que estão para chegar no mercado nós não temos ainda disponíveis nesse momento hoje mas devem chegar brevemente eles detectam anticorpos contra o vírus os anticorpos surgem algum tempo depois do vírus estar presente no organismo do indivíduo se acredita que os anticorpos inicialmente vão ser detectáveis a partir do sétimo dia após os sintomas isso depende da sensibilidade dos testes e nós não sabemos ainda porque não temos uma testagem adequada são testes novos o vírus surgiu anteontem então para saber se o indivíduo está doente com o vírus infectado é só o PCR doutor Flávio o senhor tem ampla experiência em virologia para quem está em casa entender como é que o vírus age no organismo do indivíduo quando ele ataca esse organismo o vírus é transmitido através de cotículas respiratórias ou um contato respiratório íntimo daí a necessidade de se afastar indivíduos a dois metros de distância o vírus entra normalmente ele vai se alojar no chamado epitélio respiratório ele vai para nasofaringe região do nariz então profunda de lá ele desce para os pulmões e ele vai infectar as células dos alvéolos pulmonares então profundamente no trato respiratório inferior ele vai lesar essas células vai matar essas células vai causar uma resposta inflamatória uma resposta imune aguda aguda muito severa então isso causa o quadro de pneumonia que pode então levar a morte rapidamente em alguns indivíduos doutor Flávio além de ampla experiência em virologia em patologia o senhor também destinou parte da sua carreira à imunologia e nós sabemos que indivíduos com doenças crônicas e com o sistema imunológico debilitado acabam também sendo grupo de risco uma das medicações indicadas e liberadas pelo governo do estado do governo federal é a hidroxicloroquina usada para tratamento por exemplo de doentes com artrite reumatoide que é uma doença autoimune na sua opinião qual é a sua opinião na verdade a respeito dessa medicação e qual é o risco de utilizar esta medicação sem prescrição médica de fato a cloroquina é uma das medicações que está sendo mais do que testada já começando a ser usada houveram já vários testes clínicos que replicaram o sucesso dela nenhum deles extensivo com número grande de pacientes com número de controles adequados mas os indícios são de que ela funciona adequadamente está sendo conduzido no mundo em vários locais testes clínicos bem controlados randomizados para a gente ter essa resposta o uso dela a cloroquina é usada em autoimunidade porque ela abole ela segura a resposta imune e como o vírus deflagra uma tempestade imune contra o pulmão então essa medicação consegue segurar essa resposta imune o risco são vários primeiro a medicação ela é restrita ela deve ser usada para pacientes que tem autoimunidade se todo mundo comprar esses pacientes vão sofrer agora além disso uma pessoa tomar inadvertidamente ou no momento errado ela vai então limitar a resposta imune dela que também é parte da defesa dela contra o vírus nós não sabemos exatamente ainda como ela deve ser usada uma outra questão que gera muitas dúvidas doutor Flávio é a questão da sobrevida vou usar essa sobrevida entre aspas do vírus em diferentes superfícies o que que faz o vírus sobreviver mais por exemplo numa bancada de madeira do que por exemplo numa tela de celular esse vírus ele é composto por um alguns vírus tem uma camada lipídica em volta que é basicamente gordura e esse vírus tem isso isso é interessante porque o vírus então ele é sensível a qualquer sabão ou detergente mas ele também é sensível a temperaturas então bancadas locais que transmitem melhor a temperatura onde a temperatura se eleva mais elas tem a capacidade de matar o vírus mais rapidamente locais que ficam mais frios é onde o vírus pode perdurar mais esse vírus na verdade por um alguma coisa como 15 minutos a 60 graus está demonstrado que o número de partículas virais diminui em magnitudes logarítmicas ou seja você tem uma queda de mais de milhares de vezes ou até milhões de vezes o número de partículas virais após 15 minutos a 60 graus e essa é uma estratégia que tem sido usada para descontaminação de alguns equipamentos de proteção individual por exemplo o senhor tocou numa questão extremamente importante que é um hábito muito simples que está ao alcance de todos e que muita gente acha que é menos importante do que por exemplo o uso do álcool gel que é o lavar as mãos com água e sabão isso é mais importante do que o uso do álcool gel não é doutor? Olha eu não saberia dividir em classificar em mais importante ou menos importante as duas alternativas são importantes mas o álcool gel ele não pode ser usado numa mão suja exatamente se você tem a mão com sujidade visível ela tem que ser lavada primeiro para depois passar o álcool gel eu acho que a estratégia mais importante para a população hoje em dia é o uso da máscara foi demonstrado aí recentemente há poucos dias em alguns estudos populacionais em que nos países onde a população usa a máscara de maneira preventiva então todo mundo usando máscara o número de vírus circulando cai sensivelmente e a epidemia é controlada então a mensagem principal acho que para o nosso país vai ter que nós vamos ter que mudar o nosso hábito a nossa cultura e todos vamos ter que sair de máscara na rua e essa máscara se não houver máscara cirúrgica aí não vai haver máscara cirúrgica para todos nós vamos ter que fazer em casa fazer máscaras de pano cada um pode fazer a sua com o coração com a bolinha como quiser e aí depois do uso higieniza lava deixa secar e volta a usar sim qualquer máscara é melhor que nenhuma máscara então uma máscara é importante para a população e esse é um hábito que nós não temos nós vamos ter que mudar e os asiáticos já tem e isso deve ser o motivo principal pelo qual os países asiáticos estão tendo sucesso muito maior agora na contenção da crise do que nós ocidentais existem outros tipos de coronavírus né doutor não é só esse que causa a covid-19 é verdade a gente já tinha circulando no mundo quatro coronavírus que causam gripe causam gripe não causam resfriado comum eles causam portanto infecção no trato respiratório superior no nariz apenas e não e não nos pulmões esses eram eram vírus praticamente inofensivos tinha sido até feito estudo já em voluntários humanos inoculando o vírus neles e eram vírus tranquilo depois surgiu em 2004 a SARS 2003-04 surgiu também na China e foi um com uma mortalidade alta bem significativa de 10% e posteriormente em 2007 surgiu no Oriente Médio a chamada MERS que era uma a MERS é uma síndrome que veio do dromedário os dromedários tinham esse vírus tem esse vírus e pularam e esse vírus pulou para o humano e os humanos se contaminaram era um vírus altamente transmissível e altamente desculpa não tão transmissível mas altamente letal uma letalidade próxima aí de 37 40% mas por ser tão letal ele foi também contido rapidamente que a falha do vírus na sobrevivência nesse caso foi essa a gente a covid-19 esse vírus que causa a covid-19 para deixar todo mundo tranquilo não passa de animal para humano nem de humano para animal não há estudos que comprovem isso não há sim não passa para os pets nossos em casa mas ele veio de um animal ele foi demonstrado como a sequência genética dele é muito similar é 98% similar a de morcegos na verdade o estudo original um dos estudos originais publicados na China acredita que haveria um hospedeiro intermediário entre o morcego e o ser humano talvez até uma cobra então o vírus passou de alguma maneira por esses organismos e chegou no ser humano isso porque na China eles comiam eles vendiam comercializavam animais em um mercado aberto então devia ter muita mistura de excrementos sangue, urina desses animais e portanto de vírus então facilitou essa mistura e transmissão para o ser humano mas para pets não passa? até onde se sabe não, não passa a família coronavírus coronavírida então é uma família de vários vírus não apenas esses quatro que infectam humanos mas existem dezenas de vírus coronavírus eles infectam mamíferos variados aves, baleias então é um vírus que infecta várias espécies e existem coronavírus que infectam animais esses coronavírus que infectam animais não são o mesmo coronavírus que infecta humano há uma barreira de espécie para a qual o vírus não conseguiu esse tipo de vírus de animais não conseguiu vencer mas vírus que infectam coronavírus que infectam por exemplo porcos eles têm uma taxa de letalidade foi demonstrado alguns deles de até 100% nossa extremamente extremamente sério sério ele é um problema para a indústria essa indústria agroindústria não é bem agro de animais que produzia quem lidava com criação de porcos e isso chegou a ter suinocultura né suinocultura exato então eles tiveram um extermínio massivo tiveram que isolar liquidar matar esses animais para impedir a disseminação desse vírus então ele ele é estudado há bastante tempo na verdade não é exatamente novo mas nessa escala de contagiosidade que é o que esse vírus mais tem a capacidade de se espalhar isso é novo agora eu acho que o mais interessante a gente saber é que o indivíduo assintomático né o que não tem sintomas é a maioria então a maior parte das pessoas infectadas não tem sintomas e essas pessoas estão transmitindo os vírus e é por isso que o uso da máscara que é um hábito que nós vamos ter que adquirir vai ser importante porque eu posso estar passando o vírus para você ou para qualquer pessoa na minha volta aqui e ninguém saber que eu estou infectado nem eu mesmo né e o isolamento social né para a gente encerrar a importância do isolamento social exato doutor Flávio muito obrigado pela tua participação é um prazer eu tenho aproveitado essa oportunidade em que recebo médicos não tão próximo de mim mas através aqui de um bate-papo mais conectado distanciado distanciado com que é medida de segurança e nesse momento precisa ser assim para fazer da minha voz a voz de todos os profissionais que estão aqui para agradecer os médicos e para agradecer os profissionais de saúde nesse momento de guerra eu sei que o senhor também atende no hospital das clínicas em São Paulo é um hospital que está recebendo uma alta demanda nós sabemos de profissionais médicos que estão sendo infectados pela covid-19 justamente porque estão na linha de frente para garantir que outras vidas sejam preservadas então assim em nome de toda nossa equipe em nome do sistema receba e transmita aos seus colegas de trabalho médicos e enfermeiros o nosso agradecimento por este empenho de vocês porque vocês estão honrando certamente o compromisso que fizeram ao se formarem médicos muito obrigado obrigado pela gentileza e confira agora como fica o tempo nesta quarta-feira em Santos o dia será de sol entre nuvens as temperaturas variam entre 23 e 32 graus o mesmo cenário acontece no Guarujá onde faz sol o dia todo apesar do aumento de nuvens ao longo do período a máxima será de 32 graus e a mínima de 24 muitas nuvens em Cubatão mas o sol estará presente ao longo do dia mínima de 23 e máxima de 31 graus em São Vicente as temperaturas giram entre 23 e 32 graus sem previsão de chuva tempo bom sol e poucas nuvens em Praia Grande máxima de 31 graus e mínima de 23 Mungaguá terá um dia parcialmente nublado e com apenas 5% de chances de chover as temperaturas vão girar entre 23 e 31 graus e agora informações atualizadas do sistema de travessia de balsas neste momento estão em operação 5 embarcações a gente está com 15 minutos de espera do lado de Santos e também do lado do Guarujá a capacidade de veículos na travessia Santos-Guarujá é de 362 veículos por hora o tempo aí está um pouquinho nublado em São Sebastião e Ilhabela temos duas embarcações 30 minutos em Bertioga no Guarujá na verdade agora já são quatro embarcações Santos-Guarujá mas ainda se mantém 15 minutos de cada lado Bertioga e Guarujá 30 minutos Iguape e Jureia 30 minutos Cananeia Ilha Cumprida Cananeia e Continente a exemplo dos outros dias 60 minutos em cada um desses trechos que eu falei apenas uma embarcação funcionando Santos e Vicente de Carvalho tem duas embarcações para fazer a travessia 20 minutos de espera e no sistema Anchieta Imigrantes o tráfego perdão flui normalmente o tempo está encoberto e a visibilidade é boa a operação neste momento é de 5 por 5 a gente vai para um rápido intervalo em instantes as últimas informações no nosso Destaque da Hora do Santa Portal não saia daí até já estamos de volta agora são 8 horas e 50 minutos chegamos ao último bloco do Bom Dia Cidades e já está comigo Gustavo Klein editor-chefe do Santa Portal Gustavo bom dia temos bastante notícia fresquinha a respeito dos impactos da Covid-19 vamos começar antes de falar do número de casos vamos começar falando a respeito do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro a impressão que eu tive ontem é que ele deu uma diminuída no tom e evitou o enfrentamento aquela crítica mais dura com relação ao isolamento social você teve essa impressão também? tive essa mesma impressão durante o dia se falou muito que ele que havia escrito o discurso dele normalmente não é ele é algum assessor isso acontece com todo mundo que ele havia escrito o discurso então a gente ficou com muito medo com aquela expectativa do que viria semana passada o discurso dele foi muito fora da realidade mas o discurso de ontem eu acho que até por pressão das alas do governo da ala militar do governo inclusive que não estava satisfeita com o que ele estava falando com os ministros do Sérgio Moro ou Paulo Guedes que se juntaram ao Luiz Henrique Mandetta na defesa das medidas ele reduziu o tom não criticou não diminuiu o impacto disse que a missão dele é salvar vidas quer dizer ele está fazendo fez ontem esperamos que além das palavras na prática isso se confirme o que se esperava dele desde o início dessa epidemia o que não evitou panelaço pelo Brasil aliás aqui na nossa cidade vários bairros da cidade durante os cerca de oito minutos de pronunciamento houve panelaço houve panelaço ali na minha vizinhança mora no Embaré foi mais forte do que nas outras ocasiões em que ele falou foi um panelaço bem forte a gente está vendo imagens inclusive de telespectadores que nos enviaram a respeito do momento em que ele estava falando e todo o pronunciamento do presidente nos últimos pelo menos 10 12 dias tem tido essa repercussão é isso aí ele perdeu claro com essas atitudes todas dele agora com o coronavírus uma parte do apoio da classe média que foi o que elegeu a classe média que fez a diferença ali na eleição dele perdeu uma parte desse apoio ele tem ainda dois anos e meio para recuperar esse apoio antes das eleições caso e aquela expectativa da saída do Mandetta ontem mesmo o presidente Bolsonaro disse que não tem tensão nenhuma sobre o Mandetta e que ele continua no cargo exatamente muito se falava dos atritos internos de uma reunião tensa que teria acontecido no fim de semana em que o Mandetta teria dito ao presidente que não ia se demitir que se o presidente quisesse que o demitisse e se o discurso se o discurso do governo for ser aquele que o Bolsonaro disse ontem no pronunciamento o Mandetta vai continuar porque está plenamente de acordo com o que deve ser feito é bastante coerente sem dúvida nenhuma uma outra necessidade do governo acho que não é nem necessidade a obrigação do governo em momentos de crise como acontece mundo afora é a gestão da questão econômica na semana passada nós tivemos o anúncio de importantes medidas por parte do BNDES por parte do Banco Central por parte da própria Caixa Econômica Federal no entanto nós discutimos foi na sexta-feira o anúncio dessas medidas a necessidade discutimos entre a gente aqui na redação a necessidade de que essas medidas fossem implantadas de imediato porque de nada adianta o discurso bonito se a coisa não for colocada na prática e parece que ainda não foi que a expectativa é só segunda quinzena de abril segunda quinzena de abril para que essas medidas cheguem de fato à população que é quem está precisando nesse momento crítico o presidente Bolsonaro garantiu que vai assinar hoje vai sancionar hoje o Coronavoucher que ele não fez ontem não fez ontem disse inclusive no pronunciamento que não havia sancionado deve sancionar hoje mas existe aí um período para que isso seja implementado então perdeu-se aí quase uma semana de prazo as pessoas estão em situação crítica o problema que ele falava que pedia para as pessoas voltarem para as ruas era justamente a questão econômica a questão de sobrevivência das pessoas que hoje está sobre o guarda-chuva do governo federal o governo federal é que é responsável por segurar essa barra vamos falar dos números? vamos falar dos números o mundo tem 873 mil casos estamos chegando muito rápido a marca do 1 milhão de casos no mundo com 43 mil mortes já Nathalie a Itália ainda continua liderando esse ranking aí de mortes? a Itália continua liderando o ranking de mortes mas ela já foi passada de longe pelos Estados Unidos no número de casos os Estados Unidos chegaram a 190 mil casos aliás o Trump prorrogou a quarentena até pelo menos 30 de abril pelo menos 30 de abril a situação nos Estados Unidos é a pior do mundo tem estudos que preveem até a morte de 500 mil pessoas nos Estados Unidos isso se deve muito ao comportamento do presidente nos primeiros nas primeiras semanas aí da epidemia o ex-presidente Barack Obama falou isso ontem e agora é correr atrás do prejuízo mas muita gente vai morrer lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil? aqui no Brasil nós temos 5.812 casos com 203 mortes a situação aqui no Brasil a curva ela é muito semelhante a da Itália e da China no mesmo período inclusive o gráfico ele foi divulgado ontem pelo Ministério da Saúde em 17 de março quando teve a primeira morte eram 291 casos hoje a gente tem 201 mortes e mais de 5.700 casos isso 5.812 203 mortes já já 203 mortes de ontem para hoje mais duas pessoas morreram duas pessoas já foram confirmadas a morte pelo coronavírus aqui no estado de São Paulo são 2.339 casos 136 mortes a maioria dos casos ainda é daqui e aqui na Baixada Santista 57 casos confirmados 49 deles em Santos duas mortes que são aquelas duas mortes de Praia Grande para a gente encerrar o nosso bate-papo a respeito do coronavírus a Câmara dos Deputados ela quer votar o adiamento da entrega da declaração do Imposto de Renda mais uma atitude de bom senso quando as pessoas não podem sair de casa quando a mobilidade das pessoas está prejudicada e a gente não pode pensar que todo mundo tem acesso a tecnologia tem acesso sabe tem gente que tem uma certa idade tem gente que nem precisa ter essa idade para não conseguir mexer na tecnologia então a mobilidade das pessoas está prejudicada vai ficar prejudicada durante todo esse mês então nada mais natural que se amplie também esse prazo até para depois do fim da epidemia sem dúvida nenhuma até porque a Receita Federal não vai sofrer um grande impacto com isso pelo contrário quem vai sofrer impacto é quem tem que receber a restituição do que foi descontado e vai ter que esperar também Gustavo muito obrigado pela tua participação pelas notícias a expectativa hoje no final da tarde é da divulgação de novos casos aqui na nossa região e aí a gente volta amanhã para dar um panorama de como está a Baixada Santista o Brasil e o mundo muito obrigado obrigado pela oportunidade Nathalie e o Bom Dia Cidades desta quarta-feira fica por aqui ao longo da nossa programação você acompanha o Boletim Santa Portal às sete e meia da noite tem o resumo das notícias do dia no caderno regional e claro ao longo de todo o dia informações da nossa região do Brasil e do mundo no Santa Portal eu volto amanhã às oito horas da manhã se Deus quiser tchau